Olá amigo ou amiga, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, eu sou o doutor Willian Zoucardi. Eu sou médico veterinário, professor de ensino superior, com mestrado e doutorado em ciência animal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o seguinte assunto. Vacina nacional ou vacina importada? Será que realmente existe alguma diferença entre esses dois tipos de vacina? E aí, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, fique até o final desse vídeo, pois eu vou passar para vocês a minha visão sobre esse assunto. Certinho? Então, vamos lá. Então, pessoal, o que acontece? Primeiramente, eu gostaria de destacar um ponto. Muitas pessoas não acreditam nas vacinas. Elas acham que vacinas se tratam de teoria, de conspiração, que isso é uma forma apenas da indústria ganhar muito dinheiro. Não acredite nessas pessoas, pessoal. Vacinas salvam vidas. As vacinas estimulam a produção de anticorpos. Qualquer veterinário que trabalha em uma clínica sabe que quando chega um animal lá com sinomose e parvovirose, se trata geralmente de animais que não foram vacinados ou que tomaram alguma vacina de baixa qualidade. Então, não vou nessa. Vacinas salvam vidas, sim. Beleza? Então, pessoal, vamos falar agora dessa questão da vacina nacional e vacina importada. Olha, ambas possuem imunizantes. Ambas vão ter lá imunizantes para proteger contra a parvovirose, sinomose, hepatite infecciosa pequeninha. Ou seja, vão ter os imunizantes ali para as mesmas doenças. Nesses quesitos, elas são iguais. E ambas também são reguladas pelo governo federal para sua comercialização no Brasil. Então, não é ilegal. Ambas são legais e ambas podem ser aplicadas. Então, até esse ponto aqui, não tem nenhuma diferença entre as duas. Agora, vamos lá. Vamos dar continuidade a outros pontos. O outro ponto que eu vou falar agora, se trata da qualidade. O que acontece? As vacinas importadas, elas são produzidas por laboratórios de renome, laboratórios que utilizam uma tecnologia mais avançada. Então, isso faz com que essas vacinas tenham mais qualidade. Então, nesse quesito, as vacinas importadas, elas têm vantagem sobre a vacina nacional. Porque se trata de um produto que você sabe que é produzido por uma empresa que possui uma tecnologia superior. Então, ela acaba tendo um produto de maior qualidade. E, nesse ponto, traz mais confiança para o consumidor de que está comprando um produto melhor. Terceiro ponto. As vacinas importadas, elas geralmente, elas são aplicadas por médicos veterinários. Então, isso também é um ponto positivo. Por quê? O médico veterinário, ele tem um treinamento para poder fazer uma aplicação. O médico veterinário, ele coloca a sua vacina lá na clínica. Você tem certeza que essa vacina, ela realmente está sendo refrigerada da forma adequada. Que ela está sendo bem cuidada. Porque a fiscalização em uma clínica veterinária, ela é uma fiscalização muito mais rígida, né? Do que uma fiscalização em outro tipo de estabelecimento agropecuário. Já que muitas vacinas nacionais são comercializadas nesses outros tipos de estabelecimentos. Onde você não tem um veterinário para poder aplicar. Essas vacinas, geralmente, elas não são armazenadas de forma adequada. Ficam em geladeiras misturadas com outros tipos de produtos. E, às vezes, fica abrindo e fechando toda hora. Isso acaba o quê? Acaba interferindo na temperatura e fazendo com que essa vacina, ela acabe perdendo a qualidade dela. O quarto ponto, agora que eu vou falar para vocês, sobre as vacinas nacionais importadas, se trata o quê? De reações vacinais. Por quê? Se o animal, ele teve uma reação vacinal, seja uma febre, formou ali um carocinho. O animal, ele não quer comer. Aí você fica ali preocupado, você volta lá no veterinário e pede uma orientação, que ele vai te ajudar. Já que ele aplicou a vacina, ele vai conseguir te orientar sobre isso. Agora, se você aplicou em outro estabelecimento e não for um veterinário, como é que você vai pedir uma ajuda à pessoa para entender aquilo? Não vai. Não vai ter como, né? A pessoa não vai saber te orientar direito sobre aquele problema. Então, nesse quesito, também a vacina importada acaba tendo vantagem sobre a vacina nacional. O quinto ponto, agora, se trata de um cartão de vacina também carimbado. Porque o veterinário, ele vai lá, ele vai fornecer um cartão de vacina para você com a assinatura dele, com o carimbo dele. E vai estar ali uma vacina de qualidade, que você sabe, que você aplicou no seu animal. Porque, para quem não sabe, um cartão de vacina com a assinatura do veterinário é um documento importante. Porque se você precisar viajar para algum local com o seu animal, você vai precisar do cartão de vacina com a assinatura do veterinário. Então, nesse quesito, é bom também você sempre buscar a vacina importada. Sexto ponto, antes do animal ser vacinado, o que acontece? O animal tem que ser avaliado clinicamente. Não é só chegar ali, pegar o animal e vacinar. Enquanto não, tem que ver se o animal está com febre, tem que ver se o animal está se alimentando, tem que ver se o animal está triste, se está com diarreia. Então, tem que ver como o animal está. Porque se ele estiver doente, ele não pode ser vacinado. Então, o veterinário, ele vai avaliar o animal direitinho para ver se está tudo certinho. E aí, depois, vai vacinar o animal. Então, essa também é uma outra vantagem também de você utilizar uma vacina importada em relação à vacina nacional. Então, pessoal, diante de todos esses pontos que eu acabei de passar para vocês, agora eu acredito que fique claro que a vacina importada é melhor que a vacina nacional. Ah, doutor, então a vacina nacional não presta, não serve para nada. Não, a vacina nacional, ela sim, ela pode proteger o animal, porque como eu falei, ela tem os imunizantes, ela também é legalizada, ou seja, ela pode ser comercializada. Porque se não protegesse, não servisse para nada, não poderia ser comercializada. Ela pode, mas devido a essas questões que eu abordei nesse vídeo, a vacina importada, ela traz mais segurança. Agora, tem aquela dúvida, mas por que a vacina importada é mais cara do que a vacina nacional? Por esses pontos que eu abordei, porque a vacina importada, ela vem de uma empresa que utiliza uma tecnologia mais avançada, uma empresa de nome. Então, de certa forma, isso agrega um pouco mais de valor ao produto dela. Além disso, ela é aplicada pelo médico veterinário, que ele faz sempre aquelas avaliações antes de aplicar. Então, aí você já tem um outro custo. Também se trata que ela paga mais impostos, né? Porque uma clínica veterinária, ela também acaba pagando mais impostos. Então, isso também acaba elevando um pouco o valor da vacina. Por esses pontos, a vacina importada, ela acaba saindo, sim, mais cara do que a nacional. Mas, no entanto, você acaba tendo uma segurança maior para o seu pet. Então, amigo ou amiga, espero aí que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, eu vou te pedir um favorzinho. Comente abaixo aí o que você pensa desse assunto. Se você concorda comigo, se você discorda. Fique com a vontade para comentar abaixo aí qual a sua visão sobre esse assunto. Pode ser também uma experiência que você passou. Compartilhe aqui abaixo com as pessoas que estão assistindo. Beleza? Então, é isso aí. Até a próxima.